é o seguinte colomba volta no gpa para mais um vídeo né e eu não sabia que categoria que era por eu não li não sou burro eu não vi a categoria eu achei que era super eu vou começar a bugadão Eu vou começar de cabeça pra baixo Nessa bagaça aqui, né Eu vou começar spawnando, show Olha o cara ali já Ela foi roubando, ela foi pulante E... Dá pra escolher o Low Rider lá Não sei como é que fala o nome daquela porra daquele carro Eita porra, fudeu muito Fudeu horrores Esse carro aqui é uma bosta Escorrega pra caralho E ainda mais nessa plataforma Show aqui, tomara que o cara Ninguém tenha deixado nenhuma bombinha, eu botei GTA E... E tava uma volta também, tá Eita porra, devagar, devagar aqui Devagar pra não passar direto Agora a gente bota aqui Mais um aqui, por que que ele não... O meu vídeo tava quebrado, eita porra, mais uma bomba Eita O cara errou ali, eu também errei Olha o Double Kill Olha o Double Kill, moleque, me segura que eu tô em segundo Me segura que eu tô em segundo Era duas voltas, tá, é recomendado uma volta só Eu botei duas, porque Eu sou malandrão, João O primeiro lugar tá ali em cima já Nossa, tá muito longe o primeiro lugar Eu tô em primeiro Eu sou o primeiro agora Meu Deus Deixa eu jogar umas bombinhas pra garantir a minha primeira... Primeira colocação agora, moleque Olha essa, velho, que lindo Eu estou em primeiro lugar Que maravilha Que maravilha Otário Otário Chupa a dor de rola Vou terminar em primeiro lugar hoje Não quero nem saber, tio Quero nem saber, tio Não tem ninguém atrás de mim pra mim poder... Eita, cuzão Explodir mais alguém Esse cara aí pode ficar puto, tio Pode ficar puto que eu tô longe agora Estou longe de vocês, seus cuzão Porque querem me explodir aí, ó Se fuderam Babaca X-Mita, você é um babaca, velho A corrida era pra ser na moral Otário Errou Trouxa Cai Eu tô... Ah, não Eu tô em primeiro ainda Eu tô em primeiro graças a já Graças a já Eu já vou terminar Olha que maravilha Chupa, X-Mita Chupa, seu cuzão Otário Pau no cu Otário Seguinte Foi rápido demais Bora fazer mais um mapa aqui E já já eu volto, beleza? Tamo junto Daqui a pouco eu volto É nóis Bom, pessoal Voltamos aqui, né Uma corridinha de moto Agora, skill test Eu acredito com skill test Botei uma volta só E botei moto fantasma Pra ficar mais fácil, né Pra ninguém passar raiva Os caras pegou Pegou Sanchez ali, velho A maioria pegou chanches Chanches Pra ficar mais fácil Eu vou de Akuma Porque Akuma é coisa do bichão doido Eu não vou spawnar, não Eu já vou direto aqui Spawnar e dislike, meu irmão Spawnar e dislike Na última agora Eu terminei em primeiro lugar Vamos embora ver Que posição que eu vou terminar agora Eu acredito que não Primeiro lugar Vai ser bem difícil, hein Bem difícil Primeiro lugar aqui agora Vamos embora ver Na disputa com essa galera Nossa senhora Olha a gambiarra Maluco Na moral Que corrida é essa, meu irmão Pronto, tem que ir nessa bagaça Pra cá, pra cá Sobe aqui O cara botou o trem Todo desgovernado aqui Show Tamo aqui, hein Opa, não vamos cair nessa bagaça Não, que o bagulho Vai ser bem fácil, hein Já tamo em segunda Aqui, né Ai, desgraça Eu não acredito que eu caí Eu não acredito que eu caí na cara Ai, tá gostando da bunda Eu não acredito que eu caí na cara Do checkpoint, velho Na moral, eu não acredito Eu não acredito Eu não posso crer Na porra dessa, velho Eu não posso crer Nossa, mas ainda bem Que tá fantasma Que se tivesse padrão Já Bosta Já viu Se tivesse padrão, né A bagunça Que ia ser Nessa porra Puta que pariu, moleque Fodeu horrores Ai, desgraça Rui Acho que dá pra ir direto Não dá nem pra roubar, velho Não dá nem pra pensar Em roubar essa porra Tá, vambora aqui com calma Agora Vambora levar na calma Eu sou muita Eu tenho Eu tenho Eu tenho a fama De ser muito apressado Dá pra roubar Dá pra roubar Cala a boca Cala a boca Que dá pra roubar É só vir aqui, ó Eita porra Vou conseguir roubar Nunca assim, né Os caras já vai terminar Que eu botei uma volta Só Quem tiver lá Longe Já vai terminar Que eu botei só uma volta Nessa porra Manos É só virar aqui Acelerar mesmo Viu? Viu como é que eu faço Roubar nessa porra? Vou roubar Vou roubando, meu irmão Quero nem saber Fazer que o teste Cacete Estamos em quarto Aqui de 14 Ai, moleque Roubei lindo Eita porra Se eu conseguir Se eu conseguir cair ali É ruim É ruim Nem dá Seria uma boa Se eu conseguir cair Nessa grade aqui Cai aqui em cima Da grade Felhote Eu vou roubar, meu irmão Quero nem saber Eu sou ladrão Show Morre não Ai A galera viu Roubando Eita, não tem física Ali não Não tem física Ali não, filho Ah Ah, mano Ah, vai tomar no cu Vou tentar fazer o bagulho Não vou fazer Vou ficar roubando, não Roubando é coisa feia Só mais uma vez Arreda, 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 arreda Cai não, sou bruxo Ah, desgraça Tá, vamos descer aqui, então Vamos ver se fazer o bagulho Na moral Vai ser mais fácil do que roubar Provavelmente era, né Mas eu queria ser malandrão Ah, ferro Calma, 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 calma Cautela, calma A desgraça Rui Pra que que eu fui Ah Ocorrida mal feita Do cacete Dos infernos Puta que pariu Ah, filha da puta Ah Ah, desgraça Eu consegui Inferno O maluco terminou O Vitor terminou No primeiro lugar Nossa Eu dei uma cabeçada No pau, maluco Ai, calma, calma Calma, gente Eu tô concentrado Tem que atravessar o pau Aqui agora Corrida pra fazer Com motinho de trilha As chances As chances Desci da motinha Com boladão Cheio de ódio A buceta Do cacete Encaixa no bagulho Nossa Mas tá bonita Essa parte Da corrida Não tá bonitão Tá tudo verde Coisa linda Ai, fica aqui em cima Caramba O cara fez um skill test Aqui em cima Do mato Do mato Aqui Puta que pariu Eu nem Eu nem apertei Pra gravar Ah, peraí Aqui tem o outro Checkpoint Aqui embaixo Peguei Acho que é aqui Caramba Muito maneiro Essa parte Aqui Muito foda Gente, tô calado Que eu tô concentrado Fim, você tá muito calmo O cara tentando Cair vivo Aqui em cima Ai, ai, ai Calma Não, 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 não Bosta Inferno Cair A avação tá salva Tá bom Não precisa mais Desgraça Olha que checkpoint Tá bem ali Gente Nossa senhora Ainda bem que tava recomendado Uma volta só Eu vi esse negócio E não coloquei duas Duas voltas já tá bom Aqui ali Ah, mano Calma aí Você tá muito calmo Calma aí Você tá muito calmo Você tá muito calmo Tem que ir rápido Ali Ah, peguei Foda-se Peguei o checkpoint É o que importa Tem que subir a trilhazinha Aqui Deixa eu Tem uma trilhazinha Aqui, ó Pra quem não viu Ali ela Nossa senhora O pessoal colocou O bagulho no buraco Aqui, né Nossa Ainda bem que tinha Um checkpoint aqui Agora Agora dá pra mim ir de boa Minha coma vai subir aqui não, fi Pô, o cara que tiver de sancho Vai subir e seguir tranquilo Tá fora, tio Desgraça Eu morri antes de pegar o checkpoint Ah, vai tomar no cu Ou eu vou embucetar nessa porra Que nem saber, tio Não, não, não Tô perdendo posição nessa porra Aê, porra Aê, porra Se inscreve no canal Se inscreve no canal se você é novo Deixa eu mandar um salve show para vocês Salve para o Pedro Henrique Salve para o Saci da Rasteira Salve para o Evolutio Deixa eu ver que mais O Bruno Max Gamer Tamo aí O Clever Marques Salve, mano Salve também para o Carlos Junior Gamer É, Gilson Santiago O Vitor Gamer Salve também Salve para o Gabriel Game Place Salve para o Anderson Crash Salve para o Sérgio Gamer Salve para o Play Vip O Sr. Jingles O Gui Gamer Mini Ursa Salve também Mr. Dan Salve Salve para o meu mundo É, meu mundo como eu vejo Também E, salve para a Beatriz Anjos Tá aí Salve para vocês Deixa eu mandar um feliz aniversário para o maninho Que rapidão Calma, já volto Só para todo mundo aparecer na telinha aí também, tá gente Não esqueci de vocês Bom, feliz aniversário atrasado para o João Gabriel O João Vitor O João Vitor Lá do meu grupo Não sei se ele está vendo esse vídeo Mas ele pediu para falar em vídeo Tá aí Feliz aniversário, mano Tamo junto Foi mal para não ter falado no dia Mas vocês sabem que já tinha vídeo de jantar Tamo junto Até o próximo vídeo, gente Beijocas E foi Esse vídeo está saindo hoje mesmo Dia 14 do 3 de 2016 Só não sei a hora que vai sair Mas está saindo hoje mesmo Falou Até a noite